Olá amigas e amigas, tudo bem com vocês? Hoje venho vos trazer mais uma receita. O nome da receita é bacalhau à minha maneira, porque é a maneira que eu faço o bacalhau. Então vou-vos mostrar os ingredientes. Aqui tenho 4 postinhas de bacalhau, mas já estão partidas assim. Bacalhau de molhado. Tenho 1 tomate partido às rodelas, 3 dentinhos de alhos. Deixa que eu ver, aqui assim, 3 dentes de alho. Tenho 1 pimentinho partido às rodelas também. 3 cebolas pequeninas também partidas às rodelas. Tenho orégano, mas os temperos já é a gosto. Tenho azeite, desculpem. Meio copinho de vinho branco. Pimenta do reino. 2 folhinhas de loureiro e sal. O sal é a gosto. Vamos começar aqui numa frigideira. Já após a aquecer a frigideira, deito. Um bocadinho de azeite. Não é preciso muito azeite. Basta só um bocadinho. Ponho a cebola. O que é que é isso? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Vamos fazer aqui. vou deixar a cebola amourar um bocadinho vocês podem ver a cebola agora deixo-o amourar um bocadinho mas entretanto posso pôr o alho e vou pôr já as duas folhas com minha glória vou deixar amourar e já volto aqui está a cebola já amourou um bocadinho não muito vocês podem ver aqui está agora vou juntar agora peço desculpa só com uma mão agora vou juntar os pimentos e o tomate aqui está vamos deixar o tomate que estamos fazendo também aqui e já volto tive um pequeno problema mas já vou ver aqui está aí vou vou pôr o bacalhau aqui está depois vou pôr o bimô aqui está vou pôr o bimô Depois pimenta, um pouquinho do vento. Agora, vou mexer, agora vou tampar e quando estiver pronto. Eu já volto para mostrar o resultado. Aqui está o resultado. Aqui está, é assim que fica. Vamos provar. Está uma maravilha, cuidado com as espinhas. Se gostaram do vídeo deixem o vosso like, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!